Se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações. Conheça a Corinthians TV, canal oficial do Timão no YouTube. Óculos de sol Suncold, armação leve, flexível e anatômica. Lentes polarizadas, 100% de proteção UV. Conforto garantido. Utilize o cupom promocional do YUTIMÃO, YUTIMÃOTYT, e garanta 15% de desconto. Link na descrição do vídeo. Mas é tiro livre direto. Porque houve o contato físico, não é somente o jogador levantar o pé, foi derrubado. É tiro livre direto. Mais uma falta. Agora do Wilson no Marcelinho. Fica sentindo aí o tornozelo direito, o Marcelinho. Depois da pegada do Wilson. É, deu um cutucão direitinho. Sente o Marcelinho, mas já está em pé, já está legal. O Ricardinho vem para a cobrança de falta. O Corinthians tem uma boa oportunidade na bola cruzada. Márcio Costa e Nenê, que já marcaram no campeonato, estão na área. Vem o cruzamento. Bola perigosa no desvio. Ela fica perigosamente na hora do Rogério. Gol do Colerígio. Gol do Colerígio. Na bola cruzada, ela foi rebatida pelo jogador do São Paulo. Bateu no Martinho Costa e o Nenê. Ainda no chão. Tocou de pé esquerdo. E mandou para o fundo do gol do Rogério. O Márcio Costa saiu vibrando. O Nenê saiu vibrando. E o gol é de Nenê. O camisa 4 do Corinthians. Marca o quinto gol dele no campeonato. A cada dia. Suquita. Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Outra vez a defesa do São Paulo não sai bem nesta jogada. Vem o cruzamento do Marcelinho. Corte feito. Edmilson. Olhou para o Marcelinho, fez o lançamento. A bola chega no Marcelinho. Mano a mano ali com o Márcio Costa. Ele tenta partir. Leva a bola para o lado direito. Rolou para o Raim. Matou para o Nenê. Olha que pancada do Raim. Bateu firme, bateu seco. Tocou praticamente no ângulo direito do Dida. Jogou para o impedimento do Marcelinho. Marcado pelo Walter José dos Reis. Os dois times quando saem para o contra-ataque é um Deus nos acuda. Leber, com esse gol, o Raim vai confirmando a fome de carrasco do Corinthians. Olha a chegada do time do Corinthians com o Ricardinho. Está na cara do goleiro. Ricardinho do Corinthians. Outra bola lançada lá do meio do campo. Pega o atacante em posição muito melhor do que a defesa. O Ricardinho dominou praticamente sozinho. Invadiu a área. Se o Raim é carrasco corintiano de um lado, o Ricardinho não faz por menos. Joga contra o São Paulo e marca. Os dois gols de hoje e 51 o ataque do São Paulo. Só valem 43, né, Cléber? Ele perdeu aí os seis gols para o Botafogo e perdeu dois para o Inter, né? É, mas porque eles botaram 51 na rede, botaram, né? É, exato. Vem para a cobrança de falta da equipe do São Paulo. É uma bola que vai ser cruzada. O Jorginho está na bola. E o Atlético Mineiro aumenta lá no Mineirão. Outra vez o Guilherme. Que chega a artilharia do campeonato junto com o Alex Alves. Aqui tem a cobrança de falta do Jorginho. Bola para a área. Subiu a caçada! Ednilson do São Paulo! A base da cantoria, do grito, do incentivo ao time. Vem o escanteio. Marcelinho bateu. Vem Dida! Foi lá em cima. Socou a bola. Não tinha ninguém no rebote. Ele próprio foi. E olha que ótima reposição de bola do Dida. Pegando o Kleber em boa situação de jogo. Recebe o Edilson. Vai para cima do Wilson. Limpa o Edilson. Caiu! É o penalti! Penalidade máxima para o Corinthians cobrar! Acercado o Edilson Pereira de Carvalho. O que o Edilson ia botar na frente, isso ia mesmo. Olha aí, Wright. A imagem é clara. O pênalti foi muito bem marcado. O Edilson foi muito mais rápido. Foi agarrado. Agora, o Edilson marcou a penalidade no meio campo. Eu já tinha observado no primeiro tempo que ele tinha uma certa dificuldade de sair em velocidade quando há contra-ataque por parte de qualquer uma das duas equipes. Agora, o pênalti foi claro. Ele teve sorte de ter marcado, ter visto lá no meio campo. Mas ele poderia estar mais próximo da jogada se tivesse um preparo atleta, tivesse mais velocidade. Pênalti indiscutível. Mais ou menos isso que os jogadores do São Paulo estão reclamando. querendo dar uma tumultuada na cabeça do Edilson pela distância que ele estava dela jogada. O árbitro, se estiver perto e marcar errado, o jogador pensa duas vezes antes de reclamar. Ele pode marcar certo como ele marcou, mas ele vinha do meio campo. Aí a reclamação é total e absoluta. O Corinthians já fez cinco gols de pênalti no Campeonato Brasileiro. O São Paulo levou dois gols de pênalti no Brasileirão. Rogério está no gol. Marcelinho na batida. Marcelinho é um ótimo cobrador de pênalti. No intervalo, o Lucas disse que ele ia fazer um gol de pênalti no jogo. É o Marcelinho na batida. O Rogério tentando evitar. Parte Marcelinho. Pé direito na bola. Bateu. GOOOOOOOL! Marcelinho do Coríntia! Bem cobrado. Preciso. Tirando o Rogério. O goleiro salta para o lado direito. A bola entra. Mansa e tranquila no lado esquerdo do gol do São Paulo. Marcelinho. Mais uma bola para a área. Ali estava na jogada o Márcio Costa. Cortou. O São Paulo ainda insiste. E vai de novo o São Paulo para a pressão. Também não desiste nunca o time do Paulo César Carpeggiani. Está atrás do placar, mas vai para cima buscando o gol de empate. 3 a 2 Corinthians. Domina Souza. Um lançamento para a área. Passou pela zaga. Passou pelo Nenê. Tentou jogar para dentro da área. E dá pênalti. Pênalti contra o Corinthians. O juiz deu um toque de mão. Deu um toque de mão. O Ricardinho reclama. E o São Paulo tem pênalti para bater. Veja aí, Wright. Não houve a intenção do jogador de tocar na bola. A bola resvalou da coxa no braço. Ele vinha caindo. Ele não levou o braço em direção. Olha lá. Mas ve só. Ele repara. Ele toca e a bola bate. Ele vinha com o braço em cima. Para mim, não houve a inflação. Não houve a penalidade máxima. O Edilson marcou esse pênalti erradamente. Os jogadores do Corinthians argumentaram que o braço do Nenê estava colado ao corpo. Não estava exatamente colado. Mas olha, ela bate no corpo dele e depois bate no braço que está erguido no movimento de queda. De queda, exatamente. Não leva o braço em direção à bola. Vai para a cobrança. Aí, partiu. Bateu. Dida! Dida, o rei dos pênaltis. Pega mais um. Mas caiu com enorme competência o Dida. Defende o goleiro do Corinthians. O Cristiano está batendo o buco ali com o Bandeirinha, com o Walter José dos Reis. O Corinthians está fazendo de tudo para prender o jogo, para segurar o lance aqui no meio do campo. O São Paulo vai buscando aí as suas últimas energias, as suas forças para tentar o empate. Vem com o Jax. Consegue segurar. Tocou de cocairinha. Grande bola. Pênalti. O juiz marca a pênalti da cartão, o arano para o Cleber. E marca a pênalti máxima contra o Corinthians. Num toque lindo de calcanhar do Jax. O lance é seu, Zé Roberto White. Você vai ver que o toque acontece. No momento em que o jogador de São Paulo ia dominar, foi atropelado. Penalidade bem marcada. E o Edilson, que tecnicamente ele marca, ele vê a jogada. Ele tinha acabado de discutir com o Paulo Celso Carpeggiani. E demorou a chegar lá e vinha também no meio de campo. Olha lá. O toque de calcanhar. No momento em que o jogador de São Paulo vai, é tocado, atropelado. Não tem o que discutir. Pênalti bem marcada. Carlos Miguel chegava no lance, foi derrubado. Agora o pênalti. O Corinthians já teve um pênalti contra o time. Hoje o Raí bateu, o Dida pegou. Sabe quantos gols de pênalti o São Paulo fez no campeonato? Três. Sabe quantos o Corinthians levou? Meia dúzia. Mas o Dida está pegando pênalti que nem pega bola recuada. Carpeggiani raiu, o Marcelinho batem. Vai o Raí, vai o Raí. Já está colocado ali o Raí para a batida. O Raí tem personalidade e não se abateu depois de perder o primeiro. Pênalti vai para a batida. Raí na bola. Dida já pegou uma. O Raí bateu aquele no canto esquerdo. A concentração do Dida. É um grande pegador de pênalti. Raí para a cobrança. Três a dois para o Corinthians. As emoções não cessam. Partiu Raí, pé direito. Defendeu o Dida! E o Corinthians comemora como se fosse um gol! Espetacular Dida! Olha, o time fez três gols. Atacante faz a alegria da galera. Mas o herói é o Dida, Casagrande. Sem comentários, né, cara? Absurdo. Olha a defesa que ele consegue fazer. Ele pegou uma de um lado, pegou a outra do outro. Na minha visão, ele nem se mexeu. Não se mexeu para frente, não se adiantou. Pulou mesmo na hora que o Raí bateu. Grande goleiro para pegar pênalti. É uma coisa inacreditável. E pegou dois pênaltis do Raí, né? Não é que ele não pegou de qualquer um, não. Pegou dois pênaltis do Raí. E 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 A E 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 Obrigado.